Oi vlog, e aí? Hoje é um dia especial, porque hoje eu vou ver a Sofia Sempre quando eu vejo a Sofia é um dia especial E eu ainda vou ver outros amigos que eu gosto muito Então este vlog aqui, ó, eu já comecei super animada, né? Vocês conseguem sentir na minha voz a animação Vou lá pegar a Sophie, a gente vai se encontrar com os amigos E é isso, bom fim de tarde, ou bom início de manhã Não sei o que eu tô falando Oi Olá, meu cabelo tá tão sem vida, ele tá desbotando muito Mas eu não sei o que eu faço, não sei se eu deixo ele assim ou não Mas enfim, hoje eu vou mostrar um pouquinho assim, ó Da minha rotina de trabalho pra vocês Por quê? Porque eu fiquei pensando assim Quem vê esses vlogs deve achar que eu não trabalho Eu trabalho sim, gente Eu sei que ninguém tá me cobrando isso Mas eu fico editando e fico tipo Meu Deus, eu pareço uma desocupada Parece que eu só vou na academia Não, eu trabalho sim, tá? Inclusive, hoje eu tenho várias coisinhas pra fazer Eu acho que eu vou mostrar um pouco como eu me organizo Eu tenho um escritório, que é dentro da minha casa Mas ele meio que se tornou mais um estoque dos produtos que eu vendo E mais uma área de produção do que escritório mesmo Eu acho meio ruim eu trabalhar no quarto Mas aqui eu consigo ter um pouco de silêncio Posso contemplar a minha própria presença Então aqui eu consigo encontrar um pouco de... Então, sim, eu trabalho no meu quarto Mas é isso então Vou começar a fazer as listas das minhas tarefas do dia E vou mostrando Bom, hoje eu tive com muitas tarefas pra fazer E veio a calhar É assim que fala Aconteceu de eu ter tarefas de três categorias diferentes Eu meio que considero que eu trabalho com três categorias diferentes Minha marca, design gráfico e redes sociais barra YouTube Então eu separei por três coisas diferentes A primeira é as vendas do site Que eu preciso fazer nota fiscal e pacotes E enviar pelo correio Sobre design gráfico Eu tô com três pedidos de filtros pro Instagram E aqui eu preciso tirar foto pra um publi Preciso editar vídeo pro canal E preciso gravar um vídeo pro canal E se ainda der tempo Eu ainda vou caminhar uma meia hora e quarenta minutos Eu já fui na academia hoje de manhã Porque eu tava indo de tarde Tava comendo muito meu tempo Então eu já malhei Mas eu não fiz cardio Então se der tempo eu farei E se não der Eu acho que vai dar tempo sim Eu só preciso focar Um app que eu tenho gostado muito pra focar Nos meus trabalhos Plenty Ele é sobre pomodoro Não é sobre pomodoro Ele usa uma técnica chamada pomodoro E eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre Como focar no trabalho e se motivar Então eu falarei mais sobre isso depois Com vocês Tchau E aí E aí Obrigado. Eu fiz esse filtro aqui pra minha amiga, pra Vika Escobar, fofa. Tem esses efeitos aqui de granulado e de brigadeiro, porque ela é viciada em brigadeiro. E aqui embaixo dá pra ter sardinhas de granulado e daqui a pouco vai estar disponível no dela. Tô muito satisfeita com esse filtro, ficou muito fofo. E quem quiser me contratar pra fazer filtros, é só mandar um e-mail pra vikicame.com que a gente pode conversar. Ai, ai, já são oito da noite. Me perdi aqui nos filtros. Preenchi aqui. Não deu tempo pra fazer o que eu queria. Quer dizer, ainda eu tenho tempo pra fazer, mas eu tô cansada. Eu... Ai, putz, eu esqueci de tirar foto pra um público. Ah, que ódio. Eu vou ter que me maquiar. Eu não tô afim de me maquiar à toa. Ou tô. Ai, minha é dia quinta. Eu tenho que postar ainda em novembro. Só que hoje é dia 27. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Bom, são menos as minhas tarefas mais importantes. Eu fiz hoje. Vou pensar o que eu vou fazer. Acho que eu vou me maquiar e tirar foto. Que sirva de incentivo pra quem tá assistindo esse vídeo. Se você que tá assistindo esse vídeo, tá procrastinando. Não procrastine. Eu vou me maquiar. Vou maquiar às oito da noite pra trabalhar, tirar uma foto. Então você também consegue fazer o que você tem que fazer. Mas eu não tô reclamando. Ou tô. Não tô. Eu posso estar reclamando, mas não estou infeliz. Pode ser? Coitada da blogueira, né? Coitada. Gente, olha quem faz tempo que não aparece aqui no canal. O Baconzinho. Né, Bey? Já fui uma grande estrela desse canal. Hoje ele decide ser um pouquinho mais low profile. Né, Bey? Coitadinho. O Bey é muito coitadinho. Né, Bey? Cachorrinho mais coitadinho do mundo. Agora eu vou tomar um banho de shampoo seco. Porque eu não vou tomar banho antes. Não faz sentido eu tomar banho, me maquiar, tirar maquiagem e dormir. Eu faço shampoo seco, maquiagem, tomar banho e dormir. E fazer outras coisas. Oi. A cara que é sono. Já é meia noite. Eu devia estar dormindo. Porque eu tô andando, dormindo bem cedinho. Passei um BB Cream que deixa minha pele muito estranha. Mas enfim. Tirei as fotos. Consegui forças. Vamos lá. Deixa eu me tapar aqui, ó. Tô acabada. Não olhem pra mim. Tchau, até amanhã. 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 Olha só, hein. Tão fazendo um quebra-cabeça aqui. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Música Bom dia, gente. Já pararam pra pensar que é 2 de dezembro? Olha, esse ano aconteceram muitas coisas, mas parece que passou voando, todos estão adiando, né? Chegou novembro, acabou. Novembro, primeiro de novembro já significa 31 de dezembro na minha cabeça. Mas hoje estou aqui no meu carrinho, porque eu estou indo tirar um sinal aqui que eu tenho, esse aqui. E não sei se vai doer ou não, mas né, preciso agora. Precisa atenção no trânsito! Enfim, agora eu vou tirar esse troço aqui, ó. Isso aqui antes era pequenininho, só que agora... Será que essa pessoa vai furar minha fila? Ah, não, não vai. Sorte é dela. Sinal tirado. Agora eu tenho uma mini cicatriz que eu nem sei se vai ficar. E é isso, foi rapidíssimo. Eu tirei tipo em 10 minutos. E... Ah, é isso! O que é isso? Oi gente Que bagunça Oi gente, primeira corola Hoje é segunda E a primeira compra da Black Friday Chegou voando Comprei esse mangá do Akira Que eu tentei ver o filme, não entendi Porque eu não prestei muita atenção E tem coisas que, né, lendo a gente consegue Vai conseguir prestar mais atenção Então, é isto Vou terminar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Em breve nos veremos novamente Ah, e vou deixar o link Do relógio e do livro Na descrição, porque eu tô meio afiliada A Amazon, então eu ganho comissão Se vocês comprarem com os meus links Então, qualquer um E qualquer um pode fazer parte disso Não é publi, não é nada Mas é uma forma que eu achei Pra ganhar uma renda extra Então, pesquisem que é legal Se quem estiver assistindo tiver uma audiência legal Vale a pena se inscrever Tchau Tchau